Se inscrevam no canal Facções da Bahia, nosso parceiro. Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas e Favelas Neus e Facção Neus, pois ele perdeu o seu canal de 8 mil inscritos. Sigam-as e curtam as páginas na rede sociais no Facebook Favelas Neus e Facção Neus, no Twitter e Facção Neus, e no Instagram e Favelas Neus. E sigam o nosso perfil no som de Cló, o nome Faca o Neus. E que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhado vídeos e se inscrevendo no meu canal. Três bandidos foram mortos em troca de tiros com PMs na tarde desta terça-feira, 29, na Vila Kennedy, na zona oeste do Rio. PMs do 14º Batalhão, Bangu, faziam um patrulhamento de rotina na comunidade quando criminosos atiraram contra os agentes, que revidaram. Houve confronto. Três suspeitos foram feridos sendo que dois identificados como Boderó e Porquinha foram levados ao Hospital Municipal Albert Scheitzer, em Realengo, mas não resistiram. Um terceiro, conhecido como Carneirinho, foi socorrido por populares e também moreu. Duas pistolas de drogas foram apreendidas, além de dois veículos roubados. Uma quarto criminoso foi preso. A ocorrência está em andamento. Em 2018, a Vila Kennedy foi a área que mais registrou tiroteios, disparos de arma de fogo na região metropolitana do Rio, segundo o levantamento feito pela Plataforma de Dados Fogo Cruzado. De acordo com a pesquisa, foram 365 confrontos. Se inscrevam no canal Facções da...